Estamos de volta e eu tenho que ler esse Twitter aqui agora porque... Olha, Léo, esse aqui vai ser o melhor do dia, viu? A Roseli Vaz, ela fala o seguinte, Leonardo Gonçalves para deputado federal. Calma aí, o melhor é o slogan. O slogan que vem agora. O deputado afinado com o seu país. Pronto. Tá lançada a candidatura, viu? Já tem até o slogan. Gostou, Léo? Não, uma opção para senador, foi engraçado. Uma opção para senador, Léo. Estamos de volta com o nosso programa. Ano de eleição, estamos falando sobre política. Você pode participar e interagir. Pode dar sugestões, de repente, aí, ó. Viu, Léo? Bem, eu quero saber o seguinte de vocês, né? No Brasil, é obrigatório o voto a partir dos 18 anos. O que é que vocês pensam sobre o voto obrigatório, né? Nós estamos em um país que é democrático, mas somos obrigados a votar, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Pode falar. Bom, é complicado você pensar em obrigatoriedade de ser livre, né? Como é que você pode obrigar alguém a ser livre? Os Estados Unidos fazem isso direto. Os países que invadem. Desculpa. Não, mas é uma boa comparação, né? Será que o nosso governo está fazendo a mesma coisa? Eu não concordo com essa obrigatoriedade. Eu também não concordo, não. Eu acho que o sistema dos Estados Unidos é diferente, é democracia, mas a pessoa vai e vota se quiser. Eu concordo com isso. Eu acho que deve ser uma escolha do cidadão, votar ou não. E a questão não é só a questão de ser obrigatório. Você é pune, né? Por algumas coisas, dependendo tanto de vez que você fica sem votar, você tem que pagar uma multa. Ou, às vezes, você é proibido de prestar algum concurso público, né? Então, fica uma redundância aí na questão de obrigatório ser livre, né? E agora vamos falar com uma internauta. Quer falar, Léo? Antes de chamar a internauta, pode concluir. Eu concordo com tudo que foi dito, mas eu acho que, na verdade, a obrigatoriedade do voto no Brasil é um paliativo. Porque não teria votos o suficiente para sequer validar a eleição. Não, essa é a razão. A razão da obrigatoriedade do voto é porque existe um número X. Acho que pelo menos 30% do eleitorado tem que votar para validar uma eleição. E não... Imagina com a mágoa que já foi mencionada aqui, com a revolta que você tem com a política, com várias pessoas, como você diz, um monte de amigo seu que não vai votar, vai votar nulo. Imagina se não fosse obrigatório. Não ia ter... Aí ia acabar a representatividade de vez, assim. Não estou dizendo que é a solução. É um paliativo. O certo seria haver um sistema educacional que incentivasse, motivasse as pessoas a se interessarem. Mas isso talvez só no mundo das ideias. Mas será que isso também não favorece o aparecimento de candidatos que acabam sendo eleitos como protesto? Sim, concordo. Mas imagina o caos que seria. Não chegaria a 30% dos votos. Aí tem que votar de novo. 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 Uma hora... E aí? Quando que a gente ia ter um novo presidente? Em dezembro. Ou no ano seguinte, né? Ou no ano seguinte. Agora vamos conversar com a Heloísa. Heloísa, boa noite. Tudo bem com você? De onde você fala? Boa noite. Boa noite, Luciana. Eu falo de Palmas. Tis. Opa! Um abraço para o pessoal de Palmas que nos acompanha. E sempre manda Twitter. Fala com a gente no Facebook. Agora eu quero saber o seguinte, Heloísa. Você se interessa por política? Esse ano você já pesquisou? Já tem os seus candidatos? Como que está? Olha, eu me interesso bastante por política no sentido de cidadania. Não tem como você ter uma participação na hora do voto. Não tem como você pensar no seu futuro sem imaginar que o seu futuro vai passar pela realidade política do país. Certo. E você pesquisa sobre os seus candidatos? Você já tem bem definido em quem você vai votar esse ano? Eu ainda não escolhi em quem eu vou votar nesse ano. Mas eu com certeza pesquiso. Uma coisa que me preocupa principalmente na hora da pesquisa é a questão de como ele encara o futuro da democracia e como encara a família também. São duas coisas muito importantes para mim na escolha de um candidato. E o que você acha do voto obrigatório, Heloísa? Olha, eu acredito que o voto, quando ele é livre, quando ele não é obrigatório, ele motiva o candidato, motiva os candidatos a apresentarem essas propostas de forma mais honesta, a fazer um trabalho mais, a fazer um trabalho que condiga mais com o que ele diz, porque falar é fácil, ganhar um voto e depois ficar alienado da sociedade é fácil. Mas se ele tem que chamar o candidato, se ele tem que motivar, além do eleitor a votar nele, ainda tem que motivar no quesito de vale a pena, eu valho a pena, você pode levantar e votar por mim. Tá ok, Heloísa, muito obrigada por sua participação, um abraço para você, viu, e para o pessoal de palmas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é o seguinte, né, eu sei que tem se levantado uma nova geração, né, de pessoas, de jovens cristãos, né, que se importam e se interessam por política, mas existe uma resistência, né, quando a gente fala, não, cristianismo e se interessar por política e tal, como que vocês avaliam esses dois aspectos, né, tem que existir, nós temos uma responsabilidade social e espiritual também com a política, o que é que vocês pensam sobre isso? Eu acho que as pessoas têm muito medo de misturar religião ou espiritualidade e política, porque elas confundem achando que isso é a mesma coisa que unir igreja e Estado. Igreja e Estado têm que estar separadas, absolutamente, mas cidadania e cristianismo têm de andar de mãos dadas. Ou um preconceito em achar que política é algo sujo, é algo que é corrupto, então a gente não deve se envolver, e que não é bem assim. Tá meio que no inconsciente, assim, pra leitura, né? Às vezes eu acho que pode ser isso. Falando da parte espiritual, gente, a gente tem dois exemplos bíblicos e isso é uma coisa muito curiosa e incrível. José e Daniel foram políticos do mais alto escalão, num país pagão, a gente tá num país cristão, certo? Eles num país absolutamente pagão e, curiosamente, são os dois únicos personagens grandes, entre aspas, da palavra de Deus, dos quais não tem nenhum pecado registrado. Eles são tidos como exemplos no Antigo Testamento e os dois serviram como políticos em corte estrangeira, em corte pagã, né? Então, seria uma situação muito mais complicada do que um jovem cristão hoje se envolver com política no Brasil. Nesse aspecto é interessante lembrar que Daniel, ele, inclusive, passou por três reinados diferentes, porque ele já era da classe nobre em Israel, depois passou a parte política da Babilônia e depois dos Medos e Persos. Quer dizer, foram três... É uma prova de integridade, né? São três reinos diferentes, porque, geralmente, naquela época, quando você tinha a elite do governo do outro povo, você simplesmente exterminava eles. Você não queria saber deles. Exatamente, matava todo mundo. É interessante até falar sobre isso, porque, no caso de Daniel, e a gente fala, hoje em dia é difícil ser político, porque tem muita corrupção, você, se não for corrupto, você não vai se engajar. Daniel, ele teve os problemas dele lá dentro. Foi jogado na cova dos leões, passou por diversas tribulações, mas ele continuou íntegro. E a integridade dele e a proteção de Deus foi o que fez ele continuar no poder durante todas essas gerações, essas três, né? Esses três governos. E Deus sempre se valeu de jovens fiéis. Quer dizer, a gente fala do Daniel como jovem, ele foi jovem quando chegou na Babilônia, né? Depois, vida adulta inteira, ele serviu. Mas Deus se serve de pessoas íntegras para... A gente fala assim, ah, melhor não se envolver. Isso é um conceito até que vai no âmago daquilo que a gente crê que é igreja, né? Você ser luz, entre aspas, dentro da igreja é muito fácil. A luz, ela só faz diferença na escuridão. O sal, ele só vai dar o sabor se ele se misturar. Dando continuidade na mesma ideia, outro exemplo é José, né? Foi um jovem, né? Também acho que se Deus não permitisse que nós, como cristãos, entrasse na política, ele ia permitir que ele fosse um governador, né? Isso ia ajudar o povo, né? Então, esse ano, 2014, vote consciente, pesquise sobre os seus candidatos. Não se exima dessa responsabilidade, você é cidadão, você tem a responsabilidade social e a responsabilidade espiritual também, não é isso? Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui hoje no Conexão. Léo Samuca, muito obrigada também. Próximo tema sobre política, vou trazer você, mas vou trazer você e o Fio que está ali, ó. Está bem ali, o Fio, ele falei que está aqui hoje com a gente também, nos bastidores. Vai ser ótimo. Léo, obrigada, viu? Chapa. O Fio chegasse dois minutos antes, aí um pouquinho já puxava, já tinha puxado. Um abraço, Fio. Luciana, quero ler a última mensagem da Aline Ais, ela fala o seguinte, é sempre bom a respeito do Conexão, mas hoje está ótimo com o Leonardo. Temos que votar naquele que julgamos ser o melhor para todos e não simplesmente porque fez algo por nós. Eu acho que o cristão tem esse papel de votar pensando coletivamente, não só naquilo que pode ser o interesse para você. Principalmente votar pensando em quem não tem como lutar pelos seus próprios direitos. E um último abraço para Lisandro Stout, que é um grande amigo de Leonardo Gonçalves. Deve estar assistindo você, viu? Com certeza. Vamos de música agora. E daqui a pouquinho tem horário eleitoral, né? Após conexão. Fique ligado, fique atento. Mais lentamente o tempo passa por aqui E ele plantou em minha mente a eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir Eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são indiscretos Eu fico tão impaciente E então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais sentir Em fim teu nome irei descobrir E só assim descansar Em ti descansar Pra sempre Quando penso em desejo Desistir Lembro que você insistiu em mim A eternidade sorrindo pra mim Amém. Amém.